Eu tinha separado mais uma porrada de música ali Que eu sabia que vocês recebem o senhor Romainiano A nossa parada Só que tem um horário que a gente precisa entregar o teatro E é daqui a 10 minutos Daqui a 10 minutos Vamos fazer ele correndo ali o que dá, valeu? E a gente vai ficar devendo algumas Vamos que bala Vamos lá O íntimo é franético O íntimo é franético O íntimo é franético Aqui estou eu, jogado no chão A nova atração que atrai a multidão O chão da gente, quebando meu peito Alguém passa a mão na minha cabeça do lado direito Deixo com a lágrima que correm no meu rosto Caio de olho aberto, vendo tudo fosco Alguém comenta que olho aberto não é vingança Que não é um sábio na terra da ignorância Ouço gritos, carros, bucina E não deu puxa, deitada aqui na esquina Deixem de som no meu divete Vê se eu vai morrer aos 17 Muita adrenalina em nome de nada Meu sangue está no chão por causa de voz errada A minha marra foi lavada de vermelho O marcador, o perfeito que atirou No próprio esferro É só pra isso que a gente tem valor Achar que o cara acerta o que morreu Não dá sua cor Guerrilha, o rei de ignorância cometida Por causa de inveja, droga sobre trinca Quando parecer que a crueldade vai ficar tranquila Alguém! Comprar o valor de paz e por outra coisa Mais uma live chora Mais um filho que vai Mas eu já sei se e se eixi quando a mazumam Máquimu ti em drago O que é que a gente-gotou? O que é que a gente seanstou sem olhar? O que é que é bom ser? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O corpo no chão, de roupa seu mão Botando seu coração, a dor que se achava com a cor O corpo no chão, a dor que se achava com a cor Amanheceu, quando furado, no lado, na roxinha Era uma cabeça, só no lado, no cicol Pai da minha sobrinha Fechou de dar minha irmã, não assumiu Sumiu Fui, Fui Fui, Fui, Fui Eu encontrei a salvação da cultura, hip-hop Não podemos chamar a bandida do crime, quando eu não ganhei E se você tiver coragem, vem aqui pra ver A sociedade não nas costas para te ter É, 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 é Cheia de preocupação Com ele que você já fez o topo de eleição Eu sou ladrão! E o sistema de racismo é muito eficaz Daí que o pesamento se é melhor que o tempo a mais CTT, zona oeste, jacaré, paguá, cru, gatilho Fala mais um! Fá! 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 Somos e da noite, eu vejo o perebivão Daqui a pouco eu vou sair Pra quebrar aquele vacilão Que já deu várias bancadas com a rapaziada Sua própria família não quer saber de nada Já foi pago, relógio, varal Estuprou uma menina de 15 lá no Matagal Deu um cachudo no meu moleque Achou a agrediu minha mulher Chegou minha coroa Pulou a lei, minha cabeça eu já não sei Não dá pra escovar se eu não perculei No churri da favela já tá gobernado Ao sonho é medo, lá no sítio E queimado O povo vai vinhando pra nós dois Ele já viu várias vezes Quero ver e depois Eu fico rodando de cabeça quente Quando eu penso que não sou Massacrou muita gente inocente Na televisão, filmes de ação Me dá empolgação pra sair pra dar missão Quando eu penso Existe quando eu trabalho mais do que o contrato Se vacilar no saco O cigarro agora pode me acalmar Mas somente um de nós Nessa noite irá passar Seu maior erro vai me substituar Segura agora a volta que o bicho vai pegar Me chegou na cadeira, me deixe a baixo Eu posso me chegar em casa Não vou te dar um erro vai Se o bicho pega pro seu lado, vem Acontece aqui Polícia me recebeu o seu dedo fácil Acontece aqui Seu bicho pega pro teu lado Vem Acontece aqui Seu bicho pega pro seu lado Vem Um abraço